Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite que vem do livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Glória a Deus! Que palavra! Que palavra maravilhosa! O Senhor, Ele não está longe, Ele é alto, sublime, Ele habita a eternidade, mas Ele habita também junto com o contrito e abatido. Ele não está longe, Ele está perto do contrito e do abatido. Se este buscar ao Senhor, Ele vai ter vida, Ele vai ter o renovo, Ele vai ser vivificado, pois o Senhor, Ele traz vida aos espíritos abatidos e vida ao coração dos contritos. Este é o nosso Deus, é um Deus presente na vida de todos aqueles que o buscam. A saída nunca será, a saída para o abatimento nunca será o mundo, nunca será os vícios. A saída sempre será o Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro a Ti. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque Tu és tremendo e o Senhor habita junto a nós, ó Pai. Conquanto Tu estás no Teu reino celestial, o Senhor também está junto a nós, nos trazendo vida, nos livrando da contrição, do abatimento, nos renovando, nos vivificando, nos dando, Senhor, águas de refrigério da Tua presença. Obrigado, ó Pai, e que todos que oram comigo possam encontrar o Teu renovo em mais esta hora. Em nome de Jesus eu orei. Amém? Guarde essa palavra e receba e prove ela em sua vida, buscando ao Senhor, meditando em Sua palavra ou adorando. Receba o renovo do Senhor. A reflexão da noite fica por aqui. Amanhã de manhã, se Deus quiser, eu devo estar do perigo normal ao céu. Até lá. Tchau, tchau.